O cantor Moraes Moreira morre aos 72 anos no Rio de Janeiro. Arumotokar, o seu canal de variedades. O cantor e compositor Moraes Moreira morreu na madrugada dessa segunda-feira aos 72 anos em casa, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. Conforme a assessoria do artista, ele morreu por volta das 6 horas da manhã depois de sofrer um infarto agudo do miocárdio. Segundo Eduardo Moraes, irmão do cantor, o corpo de Moraes Moreira foi encontrado após a chegada da empregada doméstica no apartamento em que ele morava. O artista vivia sozinho, segundo o irmão. Ainda de acordo com a assessoria, as informações sobre o enterro não serão divulgadas para evitar aglomerações. Recomendação de vários órgãos de saúde, como prevenção à Covid-19. Antônio Carlos Moreira Pires nasceu em Itaguaçu, no interior da Bahia, em 8 de julho de 1947. Moraes Moreira começou tocando sanfona de 12 baixos em festas de São João e outros eventos na cidade. Na adolescência, aprendeu a tocar violão enquanto fazia curso de ciências em Caculé, na região sudeste da Bahia, em 1967. Aos 19 anos, Moraes Moreira foi para Salvador, onde começou a estudar no Seminário de Música da Universidade Federal da Bahia. Lá ele conheceu seus futuros companheiros, os novos baianos, Luiz Galvão e Paulinho Boca de Cantor, além de Tom Zé. O grupo já tinha também a participação de Baby Consuelo na voz e o guitarrista Pepe O'Gomes, quando foi participar do Popular Festival da Música Popular Brasileira na TV, em 1969, com a música de Vera, de Moraes Moreira e Galvão. Em 1976, já em carreira solo, ele se tornou o primeiro cantor de trio elétrico ao subir no trio de Dodô e Osmar, e cantou a música Pombo Correio, sucesso na época. Pombo Correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor. Em 1968, eles criaram o espetáculo que deu origem aos Novos Baianos, Desembarque dos Bichos, depois do Dilúvio Universal. Em 2017, ele lançou outro livro, O Poeta Não Tem Idade, com cerca de 60 textos sobre homenagens a Luiz Gonzaga, Machado de Assis, Gilberto Gil e muitos outros. Já em 1997, ele reuniu o grupo Novos Baianos para lançar o disco ao vivo, Infinito Circular, com canções dos discos anteriores e algumas inéditas. Em 2007, Moraes Moreira publicou o livro, A História dos Novos Baianos e Outros Versos, escrito em linguagem de cordel que conta a história dos novos baianos. Nos últimos anos, Moraes Moreira se envolveu em shows de reunião dos novos baianos e também de trabalhos solo. O artista também se dedicou a trabalhos com o filho. No total, ele lançou mais de 60 discos entre a carreira solo, Novos Baianos, Trio Elétrico Dodô e Osmar, além da parceria com o guitarrista Pepeo Gomes. Em março deste ano, ele fez a última postagem no Instagram, falando sobre a quarentena que o mundo vive por causa da Covid-19. Comunicamos com muito, muito, muito pesar o falecimento do cantor e compositor Moraes Moreira. Moraes Moreira Moraes Moreira Moraes Moreira